Então, gente, na aula retrasada, na verdade, a tia tinha dado a letra T, só que tinha faltado aquelas duas atividades com a letrinha do padrão silapio AS, ES, IS, OS, US. Então, a tia finalizou a atividade que a gente não tinha finalizado, e hoje a gente vai dar a continuação da letra T, tá bom? E o padrão silapio. Lembrando que o T é uma consoante, e quando ela junta com a vogal, ela forma a sílaba. Então, o T com A, tá, T com E, té, T com I, ti, T com O, to, T com U, tu, T com A, um, tão. Família da letra T, tá, té, ti, to, tu e tão. Aqui tem algumas palavras com o padrão silábico em estudo, e eu vou pedir para a minha amiguinha Eloá ler, tá, algumas dessas palavras. Pode ser, Eloá? Você quer ler? Ative aí seu microfone. Ative seu microfone. Eloá? Isso. Você pode ler essas palavrinhas pra tia? É só uma revisão das palavras, porque a gente hoje não vai interpretar texto, que não vai dar tempo, tá bom? Você pode, essas palavras estão na tela. Lê aí pra ti, por favor, com o padrão silábico em estudo. Tábua, tia, 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 água, tomate, tubo, torceu, tecido, time, teça, taça, tamanho, terra, toque, tocar. Pronto. Escolha uma dessas palavras que você acabou de ler e forma aí uma sílaba, oralmente, viu? Só pra falar. Escolha aí uma dessas palavras e forma uma sílaba. Ou uma frase, desculpa. Uma frase, viu? Até que se atrapalhou. Que palavra você escolhe? Tá cortando, não entendi. De novo. A tesoura corta o papel. Ótimo, parabéns, viu? Muito bem. Alice Vitória, escolhe uma dessas palavras que tá aí na tela pra você formar a frase. Qualquer uma dessas palavras. Você fez? Você fez? Você vai escolher uma palavra dessa e vai formar uma frase. Exemplo, ó. Taba, papai, para subir. Ele escolhe outra palavra e tem frase. Essa aqui, ó. Qualquer uma palavra. Meu time ganhou hoje. Meu time ganhou hoje. Ótimo. Agora você vai escolher outra pra fazer. Passa aí agora. Escolhe aí. Olha pra Téria. Escolhe qualquer uma dessas palavras. Tá muito ruim. O quê? Tá cortando aí, é? Você não consegue me ouvir, não? Você tá conseguindo me ouvir? Tá travando. É que tá travando. Não consigo ouvir direito. Deixa eu ir aqui pra outro colega e depois eu volto pra você, tá certo? Não. Eu volto já aí. Tá travando muito. Tá travando muito. Certo. Falo já. Júlia. Ative aí o seu microfone. Escolhe uma dessas palavras e forma uma frase. Tá. A terra é grande. Ótimo. Muito bem. Deixa eu colocar aqui no outro palavra, viu? Deixa eu ver aqui. Cadu. Ative o seu microfone, por favor. Lê aí esse textozinho aqui, ó. Com a letra T. As palavras não. Só o texto. Lê aí, por favor. Letra T. Aí você vai ler aí, ó. Cadu. Cadu? Oi. Sim, eu pensei que você não tá me ouvindo. Vamos lá. Pode dar continuidade. Ela vem no tamanho do... Ela vem no tamanho do... E no... E no... E também... E também... Tartaruga... Eu tô ouvindo pouco. Desculpa aí. Fale mais alto um pouquinho, Cadu. No titi e até na... Não sei se é o título. Tuga. Como é que é? Tuga. O H aqui é o som, vai ser mudo. Tem no tênis, no tênis, na toalha. E na tônica da tina. Na tomada e no tomate. E também na tangerina. Muito bem, meu amor. Maria Clara, identifica aí todas as letras... Todas as palavras com padrão silábico e enxudo. Vamos lá? Só palavras com padrão silábico e enxudo nesse texto que ele acabou de ler. Tamanduá. Tartaruga. Tatu. Tuga. Titi. Também. Até. Ou, até não. Não faz um padrão silábico e até. Tênis. Toalha. Tina. Também. Tangeína. Tomate. Tomada. E tônica. Parabéns, meu amor. Muito bem, viu? A gente tá só fazendo a revisão das palavras, tá? Com padrão silábico e enxudo. Alice Maria. Alice Maria, ativa aí o seu microfone. Eita, desculpa. Ative de novo. Ótimo. Você poderia ler essas palavras aqui, ó. Ótimo. Sim. Vem aí, amor. Tabuada, tabuleiro, teia, teimojo, time, título, tomate, tomada, tubarão, tulipa. Parabéns, meu amor. Ótimo, ótimo, viu? Vamos pra quê? Felipe. Felipe. Vamos lá treinar um pouquinho as palavras com padrão silábico e enxudo. Ative seu microfone, meu anjo. Lê aí essas palavras aqui, ó. Lê aí, essas palavras aqui, ó. Felipe. Ative seu microfone, amor. Isso, agora lê essas palavras aqui, ó. Lê aí, essas que tá na tela. Tela, talo, tela, tesoura, tira, ti. Ró, lembra o R entre os duas vogais, tem um som. O R tem um som brado aí. Tira. Como é o nome? Tira. 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 I. O. Qual a palavra? Tira. Isso. Tira. 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 E o outro? Tira. Tonel. Muito bem. A gente agora vai para a atividade da página 128, porque a gente só fez a revisão do padrão de lábio que a gente estuda. Mas antes disso, eu vou pedir aqui para o Vitor. Escolha uma dessas palavras, Vitor, para formar a frase. Qualquer uma. Vitor, deixa eu localizar você para ativar o seu microfone. Ative agora. Escolha qualquer uma dessas palavras. Escolha aí para formar a frase. Escolha uma palavra. Tela. 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 Então, formar aí uma frase. Crie uma frase com a palavra que você escolheu. Tela. 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 Bora? Tela Escuta só Eu colhi tela Como é? Eu colhi tela Sim, aí a Tia quer que agora você crie uma frase com a palavra tela Cria uma frase com a palavra tela Não, não, é só a frase A frase, lembra que a Tia Você lembra que a frase? Por exemplo, se eu escolher a palavra tomate Aí eu vou dizer, o tomate é vermelho Aí você escolheu a palavra tela Que frase que você vai formar com a palavra tela? Hum? Quer conseguir uma ajuda? Quer ajuda? Por exemplo, a tela é grande É uma frase Cria aí uma frase com a palavra tela Quer procurar outra palavra? Oi Quer escolher outra palavra Para você criar a sua frase? Tem várias palavras com a palavra tela Você pode criar Por exemplo O pintor usa tela e pincel E faz a sua bela arte Hum? Quer ajuda? Quer outra palavra? Fala alguma coisa, Vitor Ative aí seu microfone Qual é a palavra? Passa a sua formada? Tira E aí? E aí? E aí? Boada Boada Tá boada? Escolher uma frase agora A palavra tá boada Oi, Itabela Oi? Itabela O que é criar frase? Você vai usar essa palavrinha para criar frase Lembra que a Tia acabou de mostrar para você o exemplo O tomate A palavra aqui Tomate Então eu vou criar a frase agora com a palavra tomate O tomate caiu Isso é uma frase simples Entendeu? Aí você usa a palavra tabuada Por exemplo O menino estuda tabuada Entendeu não ainda? Eu quero formar a frase Ou entendeu? Entendi Então fala aí a frase Com qual palavra que você vai falar? Hum? Sim Ô Vitor Por exemplo Eu vou te dar a palavra tatu Ela não tem aí A palavra tatu Mas cria uma frase agora com a palavra tatu Oi? O tatu é grande? Pronto Essa é uma frase rapaz Parabéns Tá certo? Muito bem Ô Lara Escolhe uma dessas palavras que está na tela e crie uma frase Ativa o microfone O tubarão é perigoso Olha aí, hein? O tubarão é perigoso Parabéns Gabriel Sampaio Uma frase Escolhe uma palavra dessas Forma a tua frase Otomata É Esmeralda Tá certo Agora diga a outra Conta a palavra A palavra tesoura Olha pra mim não Olha pra mim não Olha, fala pra lá Tesoura A tesoura É A tesoura corta A tesoura corta Muito bem Júlia, escolhe uma dessas palavras Formar uma frase Tá bom Tulipa Certo Fala aí A tulipa é rosa Certo Muito bem Deixa eu ver aqui o outro que não falou A tulipa é rosa 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 O que é? Eu não estava não ouvindo vocês E vocês não estavam me ouvindo, era? Escolha uma dessas frases aqui Ou dessas palavras, forma a frase E agora, está me ouvindo ou não? Eu estou Certo Então escolha uma palavra dessa e faça uma frase Time Certo, forma aí a sua frase O time joga a bola Isso, o time joga a bola, muito bem Erlana, e você? Tem que ver o seu microfone A tesoura corta A tesoura corta, muito bem Larissa, consegue me ouvir? Larissa? Travou da Larissa Que eu não consigo ver nada que ela faz Só parou ali Larissa Nada Oi, tia E aí, Larissa? Escolha uma dessas palavras e forma a frase, amor Tábua Vamos lá A tábua é de madeira A tábua é de madeira Certo Agora onde foi que ela fez essa Tábua, onde tá? Mas tá bem, tá certo Muito bem Bom, só foi uma pequena revisão, tá? Com a letrinha P e algumas palavras E agora a gente irá fazer a atividade da página 128, ok? Kawane, tá por aí, Kawane? Deixa eu ver se eu localizo a Kawane Ative aí, Kawane Seu microfone Kawane? Kawane? Gente, ó Eu vou permitir o microfone de todos vocês, tá? A gente vai ficar no controle de vocês Quando quiser falar Vamos pra atividade Eu sei que algum já tava respondendo A gente vai fazer a correção também Boa tarde, gente Boa tarde, Kawane Tudo bem? Escolha uma dessas palavras aí Forma a frase Sim Hum? Kawane Ô, Kawane Ative o microfone Escolha uma palavra dessa Forma a frase Eu não consigo ouvir ela Gente, olha Eu sei que alguns de vocês já estão respondendo Pode falar Eu não fui Mas você leu o texto É só algumas pessoas que não tinham leido as palavras Mas você quiser escolher Pode escolher uma palavra e forma a frase Pode ser? Escolha aí uma palavra Tubarão come peixe O tubarão come peixe Emanuel Eduardo Você que saiu e chegou Escolha uma palavra dessa e forma uma frase Só? O chanelé 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 Vamos lá Tem problema Eu falei sobre uma palavra e formar a frase Tubarão Escreva aí uma frase para falar Tubarão Leva o dica para lá O que você acha que o tubarão O que você acha que o tubarão fala? Nada não Ô, Alice Maria Lê aí, por favor, a questão da página 128 A questão número 7 Pode ser? Ative aí seu microfone Eu já circulei já Certo, mas ela vai ler a pergunta Lê aí a questão número 7 Alice Circule os desenhos Cus nomes tinham a letra T Diga aí para mim, por favor As figuras que você circulou Alice e Maria Deixa ela falar, amor Depois você Padre, pato, leite e tartaruga Cadu Tu nem deixou a coleguinha falar, Cadu Ó, quem circulou aqui o que o Cadu falou Está correto, ok? Poxa, não está correto Peraí, essas páginas estão erradas aqui Não, está errada É a página 721 É Sim Poxa, não está correto Quem circulou aqui Toalha Eu já estou na questão número 1 Pronto Questão número 8 130 Por favor, a questão número 8 Ordenha as sílabas e escreva as palavras Não vou fazer as adequadas Então, vocês simplesmente vão ordenar Palavras contar Aí tem lá, ó Tapete, tábua Quem está descobrindo Quem já descobriu, parabéns Quem não Vai tentando fazer Ó, tem algumas sugestões aqui, tá? Mas só tente olhar se você caso não consiga O que a senhora mandou? Não entendi Pode falar Ative o microfone Eu fiz aquela atividade que a senhora mandou Ó, não, parabéns Eu vou botar outra hoje Eu fiz aquela atividade que a senhora mandou na casa Todas? Já fiz Eu ia direcionar algumas Já ia direcionar outra hoje Vamos responder Fizeram o nome das palavras aí? Eu ainda não É Ih, eu já decinei Ótimo Quem sabe essa adivinha aí, ó Alguém já Oi Eu cheguei faz pouco tempo E eu não sei como é a tarefa A gente tá fazendo agora a tarefa A gente, a primeira Sétima questão Tá pedindo pra você circular o desenho Cujos nomes tem a letra T Então, dessas figuras que tá aí E nesse negócio aqui do botão Lê aí essa adivinha, meu amor O que é, o que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma não Uma mão Amarrado pelas costas Entra e sai sem ter porta Portão O que é, o que é? Enche uma casa completa Botão 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 Bota aí o nome Botão Claro que tava aqui Aí fica fácil, né? Tá Sim Quem respondeu o botão Tá certo Tá bom Vai A gente Tá bom Tá bom Ô Clara, quem terminou a questão número 8 Vai pra questão número 9, viu? Pode fazer a atividade de vocês pra concluir Não tem a questão 8 Sim Tem o número 8 Tem o nome 8 aí Não, o 8 A questão 8 Ó, quem terminou a 8 vai pra 9 agora Página 129, ok? Mas o nome 8, o nome Doutor Doutor Também faz correção Sem nenhum problema Eu tinha não terminado a questão não Que a senhora colocou agora Certo Fique à vontade Lembrando, gente Que o nosso tempo hoje é limitado Eu só tenho esse primeiro momento com vocês Então caso Vocês não concluam a atividade por falta do tempo Tá Vocês concluam aí Porque eu não posso ir em auto-link Que vocês vão ter aula de inglês E depois vai ter provas Eu já tô terminando Só faltam duas palavras Só faltam duas palavras Só explicando Que você ia fazer a página sempre Já acabei Pronto Quem terminou Ótimo A questão 7 A questão 8 A questão 9 A questão E a questão 10 Vê aí Você fez assim na questão A correção, ó Da questão 9 Escreveu o nome das figuras Olha se você fez assim Pra fazer uma Terminei a página Na 728 Vai pra próxima Vai pra próxima O que é isso? Olha aí, ó Escreveu o nome das figuras Olha se você escreveu da forma correta, Júlia Fita, apito, pato, torneira Você e os outros, né? Tia, eu não terminei aquela não 10 Mas você que tem que estar descobrindo aí A Tia tá sofrendo a correção Eu coloco já Ô, 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 Júlia Oi Na questão número 10 Ele tá pedindo o que aí, por favor? Completar Complete as frases com uma das figuras Dezir feridas Pronto Qual é o nome dessa figura que tá aí? Tapete Lê a frase agora, Ful Tá Que Tia lavou o tapete da sala Parabéns Lê a outra Que imagem é essa outra? Outro cano pousou na janela Ótimo E a outra? Deu A Tesoura A Parabéns Ótimo Parabéns pra quem finalizou, viu? Deixa eu dizer o que eu vou fazer Tchau, Tia Até amanhã Pera aí Pera aí A Tia colocou pra você fazer a torre do alfabeto E hoje vocês irão fazer atividade, tá certo? Só pra treinar o alfabeto Vocês irão começar com esse aqui, ó Faz essa atividade depois No final da aula, tardinha ou à noite Você faz isso aqui, ó Alfabeto minuto, filho Só isso, tá ok? Entenderam todo mundo? Ótimo Tchau, Tia Tchau, amor Tchau, Tia Tchau, quem terminou Tchau E a última questão Que ela acabou de ler aqui, ó Pra completar Atividade extra de casa é só um treino, tá? Com o alfabeto minuto Oi, Tia Oi Oi É Eu ainda tô na questão 8 Eu vou fazer Eu já terminei a questão 7 A questão 8 A questão 9 E a questão 10 Faz só agora o treino, viu? Lembrando que o nosso tempo hoje é finalizado Se por acaso terminar o tempo Vocês irão terminar de responder aí Com o papai, com a mamãe Ou sozinhos Que eu sei que alguns sabem fazer Eu já volto, Tia Pronto Vai fazer o treino do alfabeto minúsculo, tá bom? Pega aquela folhazinha e faz O nosso tempo Só tem um minuto, Vicente Vai finalizar o nosso tempo Tá Tô Tchau Tchau Tchau